Olá, hoje nós estamos aqui num shopping no interior de São Paulo, em Campinas, exatamente para a gente discutir sobre algumas dicas rapidinhas para você que é profissional de vendas ou para você que é lojista, comerciante e também precisa vender o seu peixe num shopping como esse. A primeira dica é o P de Praça. Já que o P de Praça é onde você está localizado junto com outros comerciantes, outros lojistas, você tem que pensar no seu diferencial. Qual é o seu diferencial? É a iluminação, muitas vezes é a disponibilidade, do layout, do grid. A segunda coisa no P de V, no ponto de venda aqui no varejo, é o seu P de Preço. O seu P de Preço está condizente com a média de público que vem até o seu shopping? Particularmente esse shopping aqui em Campinas é um shopping um pouco mais elitizado. Então, por incrível que pareça, o barato aqui sai caro. Como assim? Muitas vezes um produto tem que estar na média do público-alvo que frequenta. Senão você é mal visto. Terceiro ponto é o ponto de promoção. Não só depender da promoção que o shopping desenvolve para você, mas a sua criatividade. Se a gente começa a dar uma olhada em todas as lojas que o shopping possui, em todos os lojistas, cada um deles tem uma criatividade de você se promover. Promover exatamente a maneira como você se comunica, que você divulga o seu produto ou o seu serviço para o seu target, para o seu público-alvo. E o P último, que é exatamente o P de produto. O produto seu tem que ser condizente exatamente à necessidade do seu cliente. E não aquele produto que você acha que deve empurrar para o seu cliente. Então pense assim, a partir de agora, vem andando até junto comigo. No seu dia a dia, independentemente se você está num shopping, ou se você é um profissional liberal, ou se você é um outro tipo de vendedor, lembre sempre que além desses quatro P's, o que mais interessa hoje para o cliente é o S de serviço. É o diferencial da sua abordagem. A sua abordagem, a sua apresentação, o seu atendimento e principalmente o seu agradecimento. O seu agradecimento que é o pós-venda. Lembre-se disso então. Você, na hora do câmera-luização, está particularmente vendendo o seu produto ou o seu serviço? Como que ele está lembrando do seu produto ou do serviço? Essa foi a dica rapidinha de varejo hoje. Meu, é minha, dica minha. André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Um forte abraço, boas vendas e reflita sobre isso.